Vou te falar três motivos pelos quais você não está ganhando seguidores. O que eu quero que você entenda? Quando a gente fala de rede social, criação de conteúdo, uma coisa é diferente da outra. Então, quando a gente fala de ganhar seguidores, é diferente de venda. Não é a mesma coisa. Se você ganha seguidores, não significa que você vai vender mais. Se você ganha seguidores, não significa que você está construindo uma comunidade de pessoas que te amam. Se você está crescendo seguidores, não significa que você está fortalecendo o seu posicionamento. Uma coisa é independente da outra. Ela pode estar relacionada, mas é independente. Ou seja, você pode estar fazendo vídeos legais, você pode estar tendo comentários bons, mas você não está crescendo em seguidores. E podem ser vários motivos. Trouxe três motivos aqui nesse vídeo pra você. Então, fique, presta atenção, porque se você estiver fazendo um desses três, dois vezes três, ou os três, então é só você mudar que você vai ver que muita coisa melhor vai acontecer, tá bom? Pra você que não me conhece, que é o de paraquedas, oiê, meu nome é Zé Bala Mate. Eu trabalho no digital há mais de 14 anos. Eu vivi no digital, cresci no digital. Hoje em dia eu tenho uma empresa de educação, que é o Ematize, que tem cursos para te ajudar a contar histórias melhores, fazer conteúdos melhores, ter uma estratégia em várias redes sociais e vários outros treinamentos que a gente tem lá. Então, clica no link aqui embaixo para você conhecer. Temos também nossa mentoria empresarial, que também está aqui embaixo, e link de outras redes sociais. Então, assim, na descrição tem tudo que você precisa, e aqui no YouTube, vídeos novos toda semana, então é só se inscrever aqui embaixo e deixar um like. O meu filho, o Léo, ele fica falando, mamãe, dá um like, aí volta e meia ele entra nas minhas coisas, pelo meu celular, e aí ele começa, mamãe, você não deu like. E aí ele começa a dar like, aí eu fico olhando. Mano, a pessoa de fora vai falar, ela fica curtindo as próprias coisas, tá ligado? Quem curtiu essa publicação? Isabela Mate, mais três pessoas. E aí é o Léo. Mas ele fala, mamãe, mas você não gostou? Aí o filho gostei, aí ele, então deixa o like. É isso, filho, é seu espírito. Vou deixar o like mesmo. Mas voltando, vamos lá. Existem três pontos principais. Quando a gente fala de conteúdo, existe fase de teste, existe fase de crescimento. Então, quando você está testando, tudo bem se você não estiver crescendo, porque você está testando. Então, se você está no começo de criar conteúdo e você cria vários formatos de conteúdo diferentes, em vários assuntos diferentes, de vários jeitos diferentes, com várias roupas diferentes, cenários diferentes, e formatos diferentes, tudo bem se você estiver testando. Mas se você está testando, você tem que analisar se está dando certo ou não. E aí aquilo que dá certo, para você crescer, você faz mais do que dá certo. Entendeu? Então, assim, se você fez vários estilos de conteúdo e você viu que um estilo de conteúdo funcionou muito melhor do que os outros, ao invés de você perder o seu tempo fazendo de novo todos esses estilos, sabendo que vários deles não vão funcionar, você pega esse formato que deu certo e você replica o formato, replica o assunto ou algo parecido, se for um assunto, que assumo eu, que é um assunto, ou que está relacionado com aquilo que você vende, ou aquilo que você quer vender, ou o seu negócio, ou o que você faz, ou o que você gostaria de fazer. Se está relacionado, faz mais daquilo. Se você quer vender curso e o que viralizou é um vídeo seu de casal, então não faça mais vídeo de casal, porque provavelmente o que você vai atrair são pessoas querendo ver vídeo de casal. E aí se você está querendo vender um curso que não é de casal, é um curso de, sei lá, contabilidade, então vai ficar muito difícil dessas pessoas quererem. Por quê? Porque elas estão ali pelo vídeo de casal e não pela contabilidade. Então por mais que seja uma pessoa que é contadora, ela nem está ali com aquela intenção, ela nem te enxerga daquela forma. Então por isso você tem que tomar cuidado também para que você analise o que deu certo de forma quantitativa, ou seja, o que teve muita visualização, o que cresceu, mas também qualitativa. Porque você observe se aquilo faz parte e te ajuda para você cumprir o objetivo de gerar receita, dinheiro, crescer mais clientes, ou se aquilo foi aleatório e é melhor você não continuar para não atrair as pessoas erradas, tá? Mas, porque o primeiro erro é variação de assuntos. Então, quando você vai para a fase de crescimento, se toda hora você está mudando de assunto, você fala de uma coisa diferente, você fala de um jeito diferente, se você varia e muda os assuntos demais, você fica atraindo pessoas diferentes. E aí imagina, se eu faço um vídeo que nem esse, que eu acabei de fazer agora, e aí você gostou, porque você falou, putz, dica prática, conteúdo, está falando sobre redes sociais ou coisas relacionadas a marketing, conteúdo, empreender, adorei. E aí eu venho aqui e faço um vídeo falando sobre o que eu monto na lancheira dos meus filhos. E aí eu começo a fazer três vídeos em seguida, só falando sobre montar a lancheira dos filhos para a escola. Que é algo que eu faço todo dia. E que eu gosto de fazer, legal, eu sou meio ruim, mas eu gosto de fazer e tudo. Você que veio por esse vídeo, você acha que você vai continuar? Ou você vai sair? Você vai seguir? Se você chegasse no meu canal e vice que tem conteúdo de culinária, aí tem um conteúdo de, sei lá, de modelo, aí tem um conteúdo de humor, aí tem um de entretenimento, aí tem um de uma dica, aí tem um que é um vlog, aí tem um que eu... Você ficaria? Você que veio por esse conteúdo e gostou desse conteúdo aqui, você ficaria? Seja honesto. Não, né? Não ficaria. Por quê? Porque você veio por um motivo. E esse motivo é interessante para mim, por quê? Porque o que eu vendo, no final das contas? Para o público final, tipo assim, eu vendo publicidades e palestras, mas quem me contrata são as empresas. Se você tiver uma empresa e quiser contratar, ótimo, mas no geral, a única coisa que eu vendo para o meu público são os cursos do Ematize e a mentoria empresarial. Então, ou é o Sparks ou cursos do Ematize. Eu não cobro por nenhum conteúdo, eu não fico vendendo através do conteúdo, eu te informo. E é ali que eu vendo, é ali que eu gero valor. Você entende que, tipo assim, do que adianta eu falar só de relacionamento se eu não vou vender um curso de relacionamento? Eu não vou vender um produto de relacionamento, eu não sou psicóloga de terapia de casal. Então, não faz sentido, porque aquela pessoa quer mais daquilo. Não faz sentido eu achar que eu falando de relacionamento vou atrair pessoas que querem aprender de conteúdo. Então, no final das contas, eu vou olhar para a métrica de crescimento e talvez eu cresça em seguidor, mas depois eu não vou crescer em venda. Então, você pode estar não ganhando seguidor pela variação de assunto, você pode ganhar pontualmente em algum conteúdo, mas para você continuar, você precisa ter a repetição desse assunto, porque é pelo motivo que a pessoa veio. E aí, a gente já entra no segundo ponto, que são muitos formatos diferentes. Meu vídeo do YouTube, fala aí, como que é? Você que já assistiu mais de um vídeo do YouTube meu, não sou eu sentada em algum cenário que ele normalmente está cagado, porque o nosso objetivo aqui, caso você tenha caído de paraquedas, é a gente mostrar os bastidores do que eu faço. Então, não é um cenário bonitinho, normalmente tem fio aparecendo, tem luz aparecendo, porque é literalmente, eu gravei ali e agora na bagunça que está, eu vou te mostrar o bastidor do porquê que eu faço as coisas. Então, eu te ensino as coisas por trás do que as outras pessoas veem nas outras plataformas. Quem olha só o Instagram não sabe o que é isso aqui. E no YouTube é sempre assim. Então, eu não vou ficar fazendo agora um vídeo de vlog, e vlog de rotina, que eu digo. Um vlog que você já abriu o celular, a câmera no carro e falar um negócio, beleza. Mas assim, de rotina. Aí agora eu vou fazer um vlog eu indo para a praia. Aí amanhã eu faço uma tag 20 coisas sobre mim. Aí depois eu vou fazer um vídeo de trollagem. Tipo assim, entendeu? Que não faz sentido. Esse formato fez sentido para você. Então, o que você espera, eu posso variar um pouquinho, variar o cenário, variar uma coisa assim, mas o que você espera é me ver falando com você sobre temas de forma prática e objetiva para que você aprenda eles mais rápido e possa implementar. É isso que você espera. Então se eu ficar fazendo um monte de formato diferente, eu também, a pessoa que veio por esse motivo, não vai querer ficar na trollagem. Por mais que seja uma trollagem de conteúdo, entendeu? Por mais que seja do mesmo tema. E isso serve para as outras redes. Então no Instagram, por exemplo. Se você queria no Instagram, no Instagram, se a pessoa gostou de um vídeo que você fala com a câmera e tem um textinho no começo, coisa e tal, já é comprovado que você precisa, o próprio Instagram falou isso, você precisa, normalmente as pessoas precisam de três contatos, três vezes, vendo o seu conteúdo para que ela decida seguir você. Então se ela precisa ver três vezes, como que ela vai saber que ela viu três vezes? Se ela reconhece. Então se cada hora você está com um cabelo, com um formato, falando de um jeito, com um tipo de edição, em um cenário diferente, é muito difícil dentre todas as pessoas que ela viu ela reconhecer que é você. Mas se você tem o mesmo estilo de cor, sabe, no seu vídeo, o mesmo cenário, se você está parecido visualmente, se você tem o mesmo jeito de falar, se o formato de edição é parecido, ela rapidamente identifica que te viu, viu de novo, peraí, deixa eu ver. Vai lá e te segue. Então, você não precisa repetir a mesma coisa, falar a mesma coisa, mas pegar dentro dos assuntos que você fala, tenta repetir mais o formato, ter menos formatos. Eu, por exemplo, eu tenho o carrossel, aí eu tenho o vídeo de análise de marca, que é um fundo, e eu tenho os vídeos que eu faço com o celular. E o conteúdo arte, são esses, esses quatro formatos, raramente eu saio disso. Até um corte de podcast, agora a gente está trazendo mais para conteúdo arte. Quando eu faço os vídeos falando com a câmera, eles sempre têm o mesmo formato, normalmente com o mesmo título, normalmente com o mesmo jeito de legenda, normalmente com o mesmo tipo de edição. Eu não mudo a cor do meu cabelo há muito tempo. No máximo, ou ele está preso ou ele está solto, ele está preso ou ele está solto. Mas, tipo assim, é isso que faz a pessoa reconhecer. Eu gosto dela, eu gosto de você. Hoje eu fui na academia, uma menina falou, ah, eu adoro esses vídeos no TikTok, ela reconhece na hora. Por quê? Porque existe essa consistência no todo, na fala, em tudo. Então, repete mais o formato, um formato que deu certo. Então, se você está experimentando, experimenta vários formatos. Na hora que você viu que deu certo, repete mais dele. Você vai ver como você vai crescer o número de seguidores. Faz bastante só desse formato para você ver se você não vai ganhar muitos seguidores. Você vai. E número três, falta de consistência visual e de frequência. Então, quando eu estava falando sobre formato, o formato é estilo de edição, como que começa o meio, o fim, como que é, você coloca imagem, não coloca imagem, como que é a música, como que é, né, tudo isso. Mas tem a consistência visual também. Que é o que eu falei, se cada hora eu estou com uma roupa e com mulher é muito difícil. Sim, cada hora eu estou com uma roupa e isso é muito difícil. Eu ser aquela pessoa que usa a mesma roupa todo dia. Eu até gostaria, mas não sou. Uma hora eu quero usar um vestido, outra hora eu quero uma calça, outra hora eu quero um cropped, outra hora eu quero um blusão. E mulher é mais difícil, né? Mas assim, se cada hora eu estou com um cabelo diferente, tipo, agora do nada, eu platino meu cabelo de loiro, na semana que vem eu estou ruiva, na próxima semana eu corto, na outra semana eu ponho um mega. Tipo, você não cria essa identidade visual clara, com consistência. E isso é, identidade visual é tanto você, quanto o cenário, quanto a cor, então a cor do vídeo, a cor da foto, quanto a letra, a fonte, a cor da letra, a cor da fonte. Esse tipo de coisa, quando você tem consistência nisso, a pessoa bate o olho e reconhece. E se ela reconhece, e é familiar, e ela gostou por algum motivo, e ficou no seu vídeo, e recebeu o segundo, ela vai querer seguir. Se ela vê que tem mais daquilo, porque ela entra no perfil, tem mais disso do que eu gostei? Tem, então eu vou seguir. Não tem mais? Então eu não vou seguir. E também, falta de consistência, da frequência de aparecer. Então assim, a partir do momento que você descobriu que deu certo, que existe um formato que é melhor, que existe um assunto que é melhor, então você descobriu o formato e o assunto, e o visual, agora o seu jogo é de frequência. É a quantidade de vezes que você consegue postar. Porque a partir do momento que você acertou a veia, se você posta um vídeo por dia, você vai ter um resultado, se você posta três, quatro vídeos por dia, você vai ter outro resultado. Ah, mas é difícil. É difícil, mas o que é difícil, é difícil, por isso que é difícil. Coisas difíceis são difíceis. Tipo, é, se fosse fácil, chamava coisa fácil. Não é tão fácil. Eu acho muito mais fácil do que outras coisas. É muito mais fácil do que outras coisas. Mas pensa comigo, o ganho é desproporcional. Então se você, ao invés de fazer um vídeo, você fizer quatro por dia, você vai ter quatro vezes o trabalho, mas você pode ter cem, duzentas vezes o resultado. Isso é internet. Se você acertou já no assunto, no formato, e no estímulo visual. Então esses três fatores, eu juro pra você, se você conseguir implementar esses três fatores, você vai ter um ganho absurdo, um resultado muito melhor do que você tá tendo agora. E aí eu quero que você tente aplicar isso e veja o que que você acha. Se faz diferença, o que que você acha, se melhorou, enfim. E conte aqui depois pra mim, aqui embaixo. Enfim, eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha feito sentido. De novo, está aqui embaixo, se quiser aprender com a gente, com o nosso time, como criar conteúdos incríveis, estratégias, histórias que vendem, está aqui embaixo. São cursos maravilhosos. E, se você quiser, também conheça o Isabela Mathe Podcast. Meu podcast tem mais brisas, assim, eu aprofundo nos temas, meu TikTok, que eu falo vários assuntos também, de vida e tudo. Meu Instagram tem vários conteúdos e formatos diferentes, faço lives também, de manhã. Seja bem-vindo em tudo. Faça parte da nossa comunidade, que a gente chama nosso time. Mas tem que se inscrever e deixar um like. É tão rápido. Tá bom? E comenta aqui embaixo o que que você achou que eu quero ler todos. Beijo no teu coração, espero que te ajude. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.